Oi turminha, vamos num dia de treino comigo? Já fui pegando minhas coisas aí, levando até o carro. Vou mostrar meu look aí pra vocês, que eu tava com a camisa da Spirit Ranch e o boné. Gente, até que enfim, que eu tô treinando, treinar! Aí eu tava no caminho, cheguei no centro de treinamento, olha que lugar maravilhoso. Já fui fazendo um carinhozinho no netinho, meu companheiro de treino. E a Meg, ela entendeu que eu gosto de cachorro e ela veio trazer o cano aí pra me brincar com ela. Gente, ela não deu sossego, mas é uma fofa. Subimos até a pista e, gente, olha que coisa mais linda que é o centro de treinamento do Eduardo Henrique. A gente aqueceu dos dois lados, já fui fazendo uns exercícios aí em volta dos tambores, pra ver como é que eu tava, né? Aliás, já fazia quase um ano que eu tava parada e longe dos treinos. Aí, resolvi passar no tambor, no trotinho mesmo, um pedacinho aí pra vocês. Fui passar no galopinho, fui soltando aos poucos aí o netinho, porque, né, a emoção da gente fala mais rápido. E um pouquinho da minha passadinha. Já fomos descendo até as baias e eu já dei um banhão no netinho aí, porque afinal de contas, ele mereceu demais. E é isso aí, turminha. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau.